Olá pessoal, vou mostrar como fazer um pão de frigideira que é uma delícia Use apenas um ovo, duas colheres de sopa de óleo 100 ml de leite morno, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de sal Uma colher de sopa de fermento para pães Misture até dissolver bem o fermento Coloque uma xícara e meia de farinha de trigo, vá colocando aos poucos Essa massa não pode ficar muito seca Forme os pãezinhos, se a massa grudar nas mãos Coloque um pouco de farinha sobre a massa ou passe óleo nas mãos Coloque na frigideira e deixe descansar por 25 minutos Após isso, leve ao fogo baixo Tampe a frigideira e deixe por 15 minutos Mas fica de olho para não queimar, tá? Vire o lado dos pães e deixe por mais 5 ou 7 minutos Então tá prontinho, um pão delicioso Muito fácil, prático e ainda economiza seu gás Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha Se gostou, não esqueça de deixar aqui seu like Curtir, comentar e compartilhar Tchau! Tchau!